Vai pra nossa receita de hoje, que é daquelas de lamber os dedos. Como domingo é dia das crianças, a gente escolheu um doce brasileiríssimo, que é a unanimidade entre os pequenos. Pois é, você sabe que não existe fora daqui, né? No Chile, a turma lá, aparentada minha, morre de vontade. Os pais também querem. Sabe o quê? O brigadeiro. Eles são deliciosos. Do tradicional sabor chocolate ao leite, aos mais elaborados. E na categoria gostinho de infância, o destaque entre os brigadeiros vai para o de leite em pó. A receita toda feita em micro-ondas é fácil. Dá pra se divertir cozinhando. Misture bem em uma tigela grande, uma lata de leite condensado e três colheres de leite em pó. Adicione uma colher de manteiga sem sal e leve ao micro-ondas em potência máxima por dois minutos. Retire, misture de novo, coloque por mais um minuto no micro-ondas e repita o processo. Coloque novamente no micro-ondas por 30 segundos, sempre misturando bem e repita o processo até chegar no ponto ideal. A massa já tá mostrando como ela tá furadinha, assim. Parece que ela tem uns furinhos, né? Então a gente vai mexendo. Parece que deu errado, mas não deu, tá? É assim mesmo. O teste final pra saber se tá no ponto é a gente passar a colher ao meio. E se ela demorar a voltar, é porque tá no ponto. Depois, é só despejar a mistura em um recipiente untado com margarina sem sal. Pros mais apressados como eu, é bom comer assim mesmo, quentinho e na colher. Mas também dá pra reunir a criançada e enrolar os docinhos. A Renata é uma modeladora profissional de brigadeiros e vai contar pra gente como deixá-los bem bonitinhos. Qual que é o segredo? Deixa a massa esfriar e descansar. Unta a mão com margarina sem sal. Separa uma certa quantidade e é só embolar e passar no leite em pó. A receita rende 30 brigadeiros que ficam assim, lindos na forminha. Mas não por muito tempo. Tão apressado que comeu tudo, não trouxe um pra gente. Tudo bem, né?